O vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo recebem hoje a vice-presidente da Argentina, Gabriela Amiquete. A nossa repórter Gabriela Noronha traz os detalhes agora dessa visita pra gente. Oi Gabi, bom dia pra você. Olá Carla, bom dia e um bom dia a todos que nos assistem nessa manhã. Olha, a Argentina é um dos principais parceiros políticos e econômicos do Brasil. Somada às capacidades, Brasil e Argentina representam cerca de dois terços da população do território e também do PIB da América do Sul. A aproximação com a Argentina é estratégica para o crescimento dos dois países no mercado mundial. E em janeiro, durante uma visita aqui em Brasília, do presidente da Argentina, Maurício Macri, o presidente Jair Bolsonaro defendeu que o Mercosul, um bloco que reúne países sul-americanos, seja mais enxuto para ganhar relevância aqui na região. E hoje, aqui em Brasília, a vice-presidente da Argentina, Gabriela Amiquete, vai ser recebida pelo nosso vice-presidente Hamilton Mourão e pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Na agenda, uma reunião aqui no Palácio do Planalto e também um almoço no Itamaraty. E olha, Carla, esse encontro hoje é mais um passo aí na construção desse novo relacionamento entre Brasil e Argentina. Volto com você no estúdio. É isso aí, Gabi. Rivalidade só no futebol.